E aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa aula de número 2, no terceiro bimestre. E nessa aula nós vamos continuar tratando da questão da salvação, eu coloquei entre aspas, porque existem vários conceitos, no caso de vida após a morte, de salvação, que não é exatamente igual a... Não é exatamente não, é bem diferente do conceito cristão de salvação. Então, alguns nem pensam que a gente precisa ser salvo de uma religião, mas no caso eu coloquei salvação para você entender, no caso, o fim último que as religiões pregam acerca do homem. Então, a salvação nas religiões antigas, nós temos o budismo. Isso aqui é a minha filha que está falando, só um instante. Aqui, pronto. Então, nós temos aqui a salvação nas religiões antigas e aí nós temos o budismo. O budismo, ele já é uma religião bastante antiga e ele prega, vamos dizer assim, uma doutrina bem específica e que nós vamos estudar um pouquinho dela agora. É claro que você vai rever essa questão do budismo, até com mais detalhes, no nono ano. Esse assunto aqui, por enquanto, só está dentro do contexto desse assunto. O que as outras religiões pensam acerca de salvação, de vida após a morte. A filosofia budista é uma filosofia, porque até alguns estudiosos ficam pensando se o budismo é uma religião propriamente dita ou se ele é uma filosofia de vida. Mas é interessante que, pelo menos na sua forma original, ele tem muito mais de filosofia do que necessariamente de religião. Com o passar do tempo, começaram a surgir outras facções, outros grupos dentro do budismo que estão mais próximos do contexto de religião mesmo, como nós conhecemos, mas originalmente o budismo tinha mais uma questão filosófica. Mas é claro que o budista também, o budismo, ele tem alguns elementos religiosos, sim, desde o seu início. Por quê? Porque ele vem do hinduísmo, que é uma religião que nós vamos estudar com mais detalhes também na próxima aula. No caso, o hinduísmo é a religião da Índia, e ele possui uma concepção acerca da realidade, onde ele vai dizer, basicamente, que a realidade é uma ilusão. A realidade que nós vivemos é uma ilusão. E o budista tem um pouquinho disso. Ele herda muita coisa do hinduísmo, até porque o fundador do budismo era um príncipe, que seguia muitos, um príncipe que vivia na região do Nepal, e o chamado Siddhartha Gautama, e ele seguia os elementos da religião hindu, só que ele procurou após, segundo os relatos acerca dele, que foram escritos muitos anos depois, mas ele nasceu com todas as regalias, como um nobre, tinha muitas posses, tinha uma família muito grande, e até aos 20 anos, mais ou menos, não lembro exatamente da idade, mas bem jovem, mas já com esposa, ele decide sair do palácio, porque o palácio era muito grande, o palácio que ele vivia, então a área que pertencia ao palácio era muito grande também. Ele nunca tinha saído do palácio, não tinha sentido a necessidade de sair do palácio para outros locais. Mas aí ele sai do palácio e começa a ver as ruas, a cidade, e ele começa a ver o sofrimento humano, ele começa a ver a miséria humana, ele começa a ver pessoas pobres, ele começa a ver pessoas com misérias, com doenças, e tudo isso ele é levado a se questionar. Como é que poderia se superar esse tipo de sofrimento? E aí ele vai compartilhando uma jornada de abnegação, onde ele vai negar, vamos dizer assim, as suas riquezas, os seus bens, e ele vai procurar justamente ver a melhor forma de se libertar desse ciclo de sofrimento. Por quê? O que acontece? Ele vai pegar alguns conceitos do hinduísmo, reencarnação, por exemplo, karma, todas essas coisas são conceitos budistas hindus, que estão presentes, às vezes até mesmo, por exemplo, se você for ver aquele filme Matrix, aquela trilogia Matrix, ela tem muitos elementos budistas. Mas assim, o Siddhartha procurou superar isso, e segundo os relatos ele consegue superar isso, ele recebe a iluminação, e aí ele se torna o Buda, ou seja, Buda nada mais é do que a palavra Buda significa o iluminado. E aí ele vai ensinar como é que se faz esse caminho para superar o sofrimento, para chegar numa iluminação, onde você consegue lidar com todos esses problemas da vida, e você consegue se libertar desse ciclo de reencarnação, onde você fica reencarnando, para, digamos assim, purgar o seu sofrimento, e até chegar, vamos dizer assim, num ponto onde você não... você continua nisso, num ciclo eterno de reencarnação. Para você superar esse ciclo, você precisa alcançar a iluminação, o estado de iluminação, que é o Nirvana. A palavra Nirvana também seria isso, a ideia que você chega no estado de iluminação. Então você vê o seguinte, que o Budismo não prega uma salvação, o que ele mais diz é que a gente vive uma vida de sofrimento, e para você ser livre disso, você precisa seguir um determinado caminho. Na verdade, você precisa aprender a entender quatro nobres verdades que Siddhartha pregou. As quatro nobres verdades budistas, que são a primeira, a vida é sofrimento, a vida que nós vivemos é uma vida de miséria, de tristeza, e a origem do sofrimento é o desejo. Muitas vezes você deseja mais dinheiro, e aí você não tem, você sofre, você deseja ser mais feliz, você deseja não ter doenças, e devido a tudo isso, quando as coisas acontecem, você começa a sofrer. Então a origem do sofrimento é o desejo. E a superação do sofrimento vem através da superação do desejo. Então o budista é alguém muito organizado, ele é alguém muito, vamos dizer assim, certinho. Ele busca viver uma vida reta. Por quê? Porque ele quer chegar ao estágio de iluminação e ser liberto desse ciclo de reencarnações onde você fica tentando se empurgar do seu sofrimento. E para alcançar essa superação máxima, essa iluminação é necessário, e essa é a quarta verdade, você seguir um caminho de oito passos. O caminho óptuplo, de oito passos. Então você tem quatro verdades, e a quarta verdade do budista é que é um caminho de oito passos para você chegar à iluminação, para você chegar ao nirvana. Então isso aqui é muito importante. A vida é sofrimento, essa é a visão budista. A origem do sofrimento é o desejo, a superação do sofrimento vem através da superação do desejo, e para alcançar essa superação, você precisa passar por oito passos, que é justamente o caminho óptuplo, e você vai encontrar, digamos assim, iluminação. Mas isso aí exige um esforço, muitas vezes durante toda a sua vida. Primeiro, é um conhecimento correto das coisas, uma visão adequada, pensamentos bons, ok? Esforço, bom esforço, ou seja, você tem que levar uma vida justa, honesta, não roubar, não matar. Diligência é correta, ou seja, você tem que ser bem responsável nos seus afazeres. Concentração correta, você tem que ser bem concentrado, falar coisas boas, sem falar palavrão, sem falar isso. Você ter uma ação correta, você fazer o bem para as pessoas. Sustento correto é você trabalhar de maneira digna para receber aquilo, para que você possa ter um sustento na sua vida. Então, é interessante, sabe onde a gente vê muitas essas características aí? Na vida do Japão, na vida do japonês, porque o budismo é muito forte no Japão. Ele é forte na China, mas na China tem outras religiões também. Na Índia tem um pouco de budismo também, na verdade, tem vários budistas, mas no Japão você vê, pelo menos, uma forma de budismo muito forte. E você vê essa ideia. Eu conheci, por exemplo, um descendente de japoneses que era amigo de um amigo meu. Eu conheci ele, eu já tinha ouvido falar dele, conheci ele no casamento desse meu amigo. que esse budista era uma pessoa extremamente simpática, porque eles são muito simpáticos, muito corretos, são muito assim, tentam levar uma vida muito serena, vamos dizer assim. Mas, deixa eu só ver aqui o detalhe. Opa. Ok, tinha pensado que tinha acontecido um problema, mas está tudo bem. Então, eles são muito sérios, são muito responsáveis aqui. O budista, ele tem essa coisa. No Japão, você vê isso, eu já vi relatos de pessoas assim, em que as pessoas podem te odiar, o cara pode te odiar no Japão, mas ele vai ser sempre educado contigo. Então, eles têm muito isso. Só que, assim, fazendo um comentário cristão, isso aqui eu peguei de um indiano, de um filósofo indiano, que é o Shao Mangawadi, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele diz o seguinte, Nirvana é a palavra budista para a salvação. O budismo significa a extinção permanente da existência de um indivíduo. A dissolução da nossa individualidade ilusória, porque é uma ilusão, ou seja, ele pega no budismo isso, no Shutya, no vácuo do nada, no vazio. Ou seja, o que acontece quando a gente encontra iluminação? A gente vai para o paraíso e tal? Não. A gente transcende as coisas e vira um nada. A gente se dissipa no universo. Essa que é a visão. Então, o budismo original, ele é ateu. O budismo original, ele tem um elemento religioso e tal, mas ele não crê num Deus pessoal. Ele não crê num paraíso pessoal. Então, assim, é diferente da fé cristã. A fé cristã não vê a vida humana, nem o sofrimento, como algo sem propósito, pois Deus tem, para todo aquele que crê em Cristo, um futuro e uma esperança. Então, a visão cristã é o seguinte, ela vai dizer que realmente o sofrimento existe, as pessoas, elas experimentam o sofrimento, e esse sofrimento, ele é causado, talvez, pelo pecado, pela realidade do pecado, pela realidade do mal que existe, das pessoas sendo rebeldes para com Deus. Se vocês se lembram da queda de Adão, que nós vimos no bimestre anterior, ou seja, com o pecado de Adão, entrou o mal, entrou a maldade, as doenças, tudo isso, tudo isso é fruto de uma rebelião que a nossa humanidade compartilha contra Deus. Mas, Deus, ele tem a salvação para isso. E nós podemos ser restaurados e vivermos conscientes e eternamente na presença de Deus se nós crermos em Jesus. Então, a visão de salvação budista, salvação entre aspas, é bem diferente da visão cristã. No budismo, você encontra o nirvana, a iluminação, e você se dissipa no cosmos. Já nós, você quebra o ciclo de reencarnações, porque você encontra a iluminação. Mas aí, depois, você some, vamos dizer assim. Já na fé cristã, não. Na fé cristã, se você obedece a Deus, você consegue, apesar de todos os sofrimentos, você cresce cada vez mais segundo a vontade de Deus, em santidade, em bondade. e pela graça, pela misericórdia de Deus, você vive, se você crê em Cristo, você vive eternamente no paraíso com Deus. E assim, paraíso, não no sentido somente espiritual, mas físico também, por causa da ressurreição dos mortos. Bom, é isso, queridos. Muito obrigado pela vossa atenção. Forte abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.